O senhor? Felipe Loureiro O senhor trabalha com quem, senhor, doutor Felipe? Eu dou aula de História da Arte e sou arquiteto Duas profissões para humilhar quem só fez uma, tão novinho e realmente já com uma certa imponência Quanto tempo de virgindade para o senhor se interessar por História da Arte? Olha, eu não servia de poder, senão O senhor não lembra da sua virgindade? Não, tem muito tempo já Ih, resposta! Ele é maluco, só quer dormir! Aqui, como é que a gente é jovem, que bacana As estátuas gregas se caracterizam por seus pênis minúsculos Aumentar o termostato do museu resolve o problema? Comente Na verdade, nem toda estátua grega tem o pênis pequeno Os sátiros eram... Um pênis top pro senhor Um pênis de estátua bacana, um pênis que é... Um pênis ok, um pênis show de bola Eu não sou especialista nisso não, mas na época eles achavam que o pênis pequeno era sinal de inteligência, de elevação intelectual Por isso que eu te acho inteligente pra cacete Porque desde... É o frio do project É, com certeza Guarda muito alto Por isso que eu tô com esses dois broxos Aqui não é broxos não Não é negócio de rádio, são os meus maquilos Tinta acrílica, tinta óleo, solvente, tiner, água-rais Qual desses produtos devo inalar no próximo carnaval? Dependendo do que você quiser fazer, pode ser a mistura de todos O pano de prato com o desenho de uma galinha e um salmo escrito embaixo é um exemplo de arte sacra? Comente Se a pessoa acreditar que aquilo dali tem um significado sagrado, pode ser que sim Você é ateu como todo historiador? Não, não, não sou Qual a sua religião? Sou católico Quem foi Judas? Foi um dos apóstolos que traiu Jesus, denunciou Jesus E você não fez nada, né? E você ficou na tua? E no dos teus museus e nas suas binárias? Mas ele se enforcou depois, foi tudo bem O Judas se enforcou? Sim Ah, não Não te avisaram ainda, né? Ah, não, caramba Tem muito tempo? Tem uns dois mil e poucos anos, mais ou menos Gente, eu tava sem sinal e ninguém me falou nada Eu tô abafada, não sei o que eu faço Gente Nunca, Jesus, amor da minha vida Artista que pinta depois dos 40 já está na idade média? Sim E o senhor tem ou já teve um Picasso? Não, não, não Não tem dinheiro pra comprar um Picasso, não Você quer pegar na minha bolsa? Não, não é bom, eu quero só Arte de idosos é artrose? Você é adepto ao dadaísmo ou você prefere deixar intacto o seu abaporu? Prefiro deixar intacto, melhor Conhece o abaporu, né? Sim É de quem? Não sabe O abaporu Ah, o que? A pintura? É Ah, tá, tudo bem, da sala do Amaral Ah, vou Saiu o básico de quem dá A gente tá perguntando o meu Eu ia falar que era meu Não, o teu abaporu eu não quero ver, mas já imaginei Ele é mais de traída, tem pelo, 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 pelo Olha, sinceramente eu nunca vi pessoalmente, mas... Você nunca olhou teu próprio abaporu? A gente tá grave com a mulher mais foda do mundo dizendo que a gente tem que saber do próprio corpo pra experimentar É, eu nunca tive esse interesse não Eu tô com esse interesse, sabia? Você pinto daqui, Salvador Dali, sacanagem, eu não vou fazer esse tipo de coisa Uma vez eu quase me acidentei na estrada por causa de um motorista de Van Grog Você paga pra escrever isso? Ah, é, é meu nível de investimento, é como eu passo aqui a minha vida Eu sei que você pode criticar por se achar mais inteligente do que eu Mas eu fui criada na minha infância, é super difícil Às vezes era três, quatro tipos de queijo pra eu escolher e eu não sabia Dois carros motoristas, calma, só uma só Deixa eu ver, mãe, com as minhas bolsas Tela impressionista, como eu faço para monetizá-la? Como é que eu posso transformar um negócio de arte, por exemplo? Porque tem um negócio escroto que é Agora eu tô falando sério, porque eu estudei e tenho três faculdades Sim E três expulsões dessas faculdades que eu fiz Chega lá um cara e fala que privada é arte Tem um aval de um cara, arte, contemporâneo, moderno E qual é esse aval? Vou usar a palavra filha da puta Mas que dá um aval de que aquilo ali é arte, por exemplo É, até teve um experimento nos anos 60 Um jornalista sueco fez uma exposição com obras pintadas por um chimpanzé E teve crítico elogiando Se alguém decidir que aquilo dali é bom, outras pessoas acreditarem Culpa do especialista Apesar do meu interesse por sua obra, o caravajo do meu namorado anda meio murcho De que maneira posso ajudar a ter um renascimento? Comente Aí eu acho que é mais entre vocês, né? Tem que ver pra não virar natureza morta Deixa eu não participar, gata, jogada louca Michelangelo não terminou de pintar Capela Sistina porque ele ficou tonto e deu teto preto? Comente Na verdade ele fez a pintura contra gosto até Ele não queria pintar aquilo porque ele não gostava, na verdade, de pintura Ele achava que ele era um escultor É, eu tinha essa versão, mas assim A foda é que quando ele me conta, ele conta outra parada É claro, outra versão Ele fala tipo, ah não, não sei o que Eu falo, calma brother, calma, conversa com o Papa, fala com ele Aí vou eu ligar pra Papa, ah não sei o que, calma Papa, caralho Eu vou, quer dizer, eu tenho que ficar no meio de tudo, sabe? Pra mim é foda, entendeu? Gente, eu sou só uma... Eu sou milionária, uma atriz, pelo amor de Deus E é muito doido Entendi Seria Vênus de Milo, a primeira João sem braço da história? Provavelmente Não precisa fingir que tá gostando quando não tiver não Vamos falar sobre o que é real, vamos ser amigão Tá, beleza Tá arrependido, você vindo? Não, não Normal, né? Um dia ruim, normal Já perdi tempo, coisa pior Cara, você amagou as pessoas, sabia? La magia nuda e la magia vestida São o primeiro caso registrado de um nude arrependido? Um nude arrependido, faz sentido, sim O Michelangelo também, na Capela Cistina teve que cobrir Depois algumas partes dos copos que estavam à mostra e o Papa não... Porque fica um peru solto, todo mundo que entrava batendo na testa da pessoa Pessoa andando na igreja era... Foguei lá e pitou os paninhos em cima Aquilo ali era muito, ficava um sino, né? E a gente ficava realmente louco Qual é a melhor e maior obra de arte, em sua opinião? São os girassóis de Van Gogh ou a música Girasol do Cidade Negra? Eu prefiro os girassóis de Van Gogh Você gosta mesmo? Sim Não tem umas paradas que são meio ruim Todo mundo fala muito bom Ah é, muito bom E na verdade a gente não acha Você acha mesmo maneiro? Eu gosto, é realmente bem bonito Mas tem algumas coisas que são um pouco... Quem é o cara que você fala? Cara, eu não posso falar Eu não gosto Eu acho Monalisa meio mal vestida A Monalisa até por acaso, sim É uma obra muito interessante Mas ela tem muita fama porque ela ficou com o Rei da França, né? Quando o Da Vinci morreu Ah, então não foi porque ela começou com o negócio da perspectiva? Não, não, não É porque o Rei da França usou aquela obra pra mostrar Você ficou bem colado agora que você sabia que você era a perspectiva Não ficou, não? Não Ah, não? Ah, tá Não, você estudou, pô É mesmo Romero Brito é o Paulo Coelho da arte Ou o Paulo Coelho é o Romero Brito da literatura? Os dois são best-sellers em cada um em sua área, faz sentido E nem por isso, pelo amor de Deus, né, senhor? O senhor gosta daquele negócio do meu Romero Brito? Não, não Pessoalmente não Você acha o quê? Cá? Eu acho que ele entendeu uma forma de vender a arte e transformar o produto Cá? Fona Fona Eu vou usar só a sua parte falando que é cafona e falar Eu discordo Imagina que é isso Que doideira Romerinho Não tem como impedir o Romero Brito? Você acha que não? Enquanto democracia, enquanto sociedade Falar Esparem Romero Brito Chega Que foi o que a gente fez com latino Não, aqui não Aqui você não se cria Eu acho que cabia um decretozinho aí pra tentar limitar isso Meu namorado me chamou pra ver sua obra Mas cheguei no banheiro e havia apenas um toletão no vaso Fui vítima de uma fraude? Ou aplaudo o artista por educação? É, se o Duchamp botou um urinol, né, um mictório Como obra de arte, de repente o vaso também era pra ele Agora uma última dúvida O maior representante da arte abstrata ainda é de Javan? Muito obrigada pela sua presença, foi maravilhoso Maravilhoso